O que fazer quando você tem uma escala de mais ou menos 5 horas em um país que você nunca visitou? É isso aí, a gente acabou de chegar aqui em Milão, nós temos uma escala de mais ou menos umas 5 horas e, obviamente, a gente vai aproveitar, né? Gente, não sabemos ainda o que a gente vai fazer, não tem nada planejado, a gente só tem uma escala de 5 horas, o mínimo que a gente quer fazer é uma comida italiana. Comer uma comida italiana, né? É o mínimo que a gente vai fazer. O plano é o seguinte, agora são 11h20 e o nosso voo é às 8 horas, a gente vai sair, a gente está esperando a esmeralda no banheiro, a gente vai simplesmente sair daqui e, assim que a gente pisar lá fora, com internet, a gente vai pesquisar o que fazer aqui em Milão. E como chegar lá. E como chegar lá, e aí a gente vai ver se dá tempo e o que dá pra fazer. Se demorar, por exemplo, uma hora e aí a gente vai ter... O importante é almoçar aqui, gente. Isso, se a gente não conseguir fazer nada, o mais importante é comer uma comida italiana que a gente está querendo há muito, muito tempo. Então, vamos começar. É a nossa primeira vez na Itália, caso ninguém saiba. Isso. E nós vamos passar o quê? Mais ou menos umas 5 horinhas aqui. É, espero que dê 5 horas, né? Se não der pra fazer muita coisa, pelo menos comer, a gente tem que garantir. Então, bora pesquisar e bora pedir um Uber ali, porque, meu irmão, eu tô empolgada, esmeralda? Tô demais. Tô demais. Tô demais. Tô. Tô demais comer uma pasta? Tô. A gente acabou de decidir aqui. A gente pensou em pegar um Uber, mais um Uber pra Milão, custa 120 euros. Só que 120 euros é muita grana pra fazer esse rolê, né? Mesmo com 3 pessoas, 40 pessoas. E aí tem um ônibus que sai ao meio-dia aqui do aeroporto. Aqui são agora 11h27, daqui meia hora o ônibus sai e ele demora uma hora pra chegar. Então, a gente fazendo uma hora chegando lá, chegando lá uma hora da tarde, a gente tem até 5 horas da tarde até a gente pegar o próximo ônibus. Então, a gente tem praticamente aí 4 horas aproveitando. Dá pra comer em uma hora e depois visitar alguma coisinha. Eu acho que vai dar bom esse rolê, vai dar muito bom. E o busão tá dando rena em nós aqui, ó. Você tá louco, rapaz. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Mais importante, prioridades. A Stephanie tá aqui fazendo o roteiro. A Stephanie arrasa, né, no roteiro, mano. Arrasa? Você acha que ela arrasa? Coloca aqui nos comentários o seu arraso. Vai fazer o roteirão de 3 horas em Milão em 1 hora, em menos de 1 hora e a gente vai chegar comendo. E vamos comer primeiro? Com certeza. Tá bom, então. Fechou! A gente acabou de chegar aqui. A Stephanie, inclusive, tá olhando ali na internet o que a gente tem que fazer. Mas a gente parou aqui, bem na estação central de Milão, que a gente achou que era o centro. E nos ônibus estão escrito Milão City Center e tá escrito estação central. Então, não é exatamente no centro histórico. Então, a gente vai ter que pegar ou o Uber ou o metrô até chegar lá. Porque é 40 minutos a pé e a gente tá com pouco tempo. Então, ou o Uber ou o metrô, a gente tá precisando qual que é a melhor opção aqui. Mas, muito provavelmente, a gente vai de metrô porque o custo-benefício é melhor, né? Quem tá animado, bate palma. Dá um pulinho. Vou falar a verdade pra vocês, as expectativas estão altíssimas pra tal da comida italiana, viu? A comida italiana sempre foi a minha comida favorita. Pizza, lasanha, essas coisas assim. Eu sempre gostei muito, muito, muito mesmo. Mas eu nunca vim para a Itália comer coisa, então hoje a gente tem que tirar a prova de que a pizza italiana é a melhor de todas mesmo. Olha isso aqui, olha isso aqui, na cara do gol. Mano do céu, olha que coisa linda, caímos na cara do gol. Você é louco, mano. Que lugar maravilhoso, olha que linda. Que linda essa praça, gente. Que surreal. Olha isso aqui atrás disso. Que lindo, que lindo, olha todos os prédios aqui em volta. Isso tudo aqui, olha, isso tudo em curso do pacote, hein? Eita porra. O pacote valeu. Nossa, que maravilhosa. Que linda, né? Quero muitas fotos aqui, mas antes das fotos... Vamos comer, depois a gente volta pra cá. Mandiare, mandiare. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Esmeralda, já estamos aqui no restaurante e olha lá, olha a vista, olha a vista. Olha pra esta vista. Olha aquilo ali, gente. Nossa senhora. Andiamo, baby, baby. Não, olha essa vista que a gente vai almoçar agora, cê tá louco? Cê tá louco, mano. Cê tá louco? Olha isso, que delícia. Nossa, esse cheiro maravilhoso. Olha o cheiro disso, sentiu? Ai, sentiu o cheiro, agora eu quero sentir o gosto, né? Tá cheiro do meu tagliarino. Tagliarino. Tagliatelle. 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 Nossa, eu tô ansioso aqui. Minha pizzazinha de Parma, 4 queijos da Stephanie e tagliatelle da Esmeraldes. Vamos experimentar a primeira mordida de pizza italiana. Hum. Nossa. Maravilhosa. Hum. Top mesmo? Queijinho blue cheese. Muito bom. Tem blue cheese nesse trem? Nós vamos dividir essa pizza, vamos meiar isso tudo. Hum, hum, hum. Hum. Vamos lá, Esmeraldinha, fala aí o que você tá sentindo do seu. Olha, o melhor da vida. Sério mesmo? Bem bom. Bem bom mesmo? Top, hein? Agora eu vou cortar a minha pra experimentar a minha parte. Eu pedi a pizza de Parma aqui, maravilhosa. E pra quem não sabe, eu trabalhei 5 anos como pizzaiolo. Eu fui pizzaiolo em duas pizzarias no Brasil e uma na Irlanda. Então, assim, não é que eu não sei nada de pizza também, não. Mas, essa massa aqui tá no ponto perfeito pra mim. Agora eu vou experimentar essa pizza. Vamos ver como é que vai ser. Hum. De tanto, cachorro. De tanto, cachorro. Que delícia de massa. A massa é até crocantinha, né? Ela é crocantezinha e massinha. Melhor massa que eu já comi, de verdade. Hum, hum. O queijo e... Eu gostei muito da pizza. É bem grande também pra uma pessoa. Um prato bem grande. O queijo e o molho. O molho eu tô sentindo o gosto ainda, mas o queijo é bem normalzinho. O Parma bem o padrão mesmo, mas a massa de outro mundo. Eu achei que veio bastante Parma. Hum. Você não achou, não? Vem um por fatia, praticamente. Que é o ideal. Acabei de comer um pedaço da fatia da Stepney, da 4 queijos. E vou falar. Essa aqui, agora sim. Eu queria comer a minha toda pra falar se era a melhor pizza, mas essa aqui é a melhor pizza mesmo. Melhor pizza que eu já comi. Que delícia a de 4 queijos. A minha? A sua. A de Parma, ela tá tipo, nota 8, 9. Essa aqui tá 11 de 10. Que delícia, não? Nossa. Essa é gostosa. Não. Não. Como é que tá mais? Não, como você vê. Blue cheese é vida. Delícia. Tinha que comer o macarrão aqui pra eu saber o que que é uma massa de verdade. Molho temperadinho, não tá ácido, assim, no ponto. Top demais. Um macarrãozinho crocantezinho, não tá aquele macarrão cozido demais e nem de menos. Top. Provadíssimo. Você também suplementou, gostou do molinho? Nossa, o molho tá muito bom porque é muito fácil fazer um molho de tomate, assim, um molho bolonhesa e ele ficar ácido, né? E esse, ele tá na medida perfeita e uma coisa muito, assim, né? Obviamente eu gosto de comer, o molho vem bem carnudo. Vem com bastante carne. Eu achei as coisas aqui bem servidas porque, por exemplo, a pizza de 4 queijos, ela vem bem queijuda também. Como foi a comidinha, baby? Nossa, maravilhosa. Sem palavras, assim, real. Tava muito gostoso mesmo. Vocês que me aguentem depois, porque eu sou intolerante à lactose. E olha aqui onde a gente tá agora, no Duomo. Duomo. Na Duomo. Na Duomo. É a catedral aqui de Milão. Todo mundo conhece, eu acho. E ela é uma catedral que começou a ser, demorou muito tempo pra ser construída. Ela começou a ser construída em 1300 e alguma coisa e só foi ser terminada em 1969. Então, tipo, eu acho que ela demorou, tipo, uns 60 anos, bom. 600 anos. 600 anos, eu falei 60. 600 anos pra ser construída. E dá pra ver, né? Que, realmente, olha o quanto detalhe que ela tem. E foco no... Ah, não vai dar pra ver. Mas tem uma estátua bem douradinha. Douradíssima ali em cima. Daqui não dá pra ver, tem que estar de muito longe. Tá ali, ó. Entre as duas pilastras aqui, tem uma estátua muito dourada. Já andamos bastante aqui pela praça da Duomo. Eu não esqueci o nome da praça. Daí tem o Duomo aqui. É. O Duomo tá aqui, é o ponto principal e é isso. E de logo atrás do Duomo... Já visitamos, já tiramos fotos, já gravamos vídeos e agora a gente vai visitar... A galeria, que é logo aqui do lado. Ela é gigantesca, ó. Ela é gigantesca essa galeria. E é maravilhosa. E é maravilhosa. Uma coisa só que a gente queria falar é... Vamos entrar na galeria aqui. Uma coisa que a gente queria falar é... Tá muito cheio de gente, então a foto não fica linda porque... Tem gente sentada, tem gente atrás, tem gente fumando, tem outras pessoas tirando foto. Então, se você quer vir pra cá e quer tirar fotos bem bonitas, Acorda só um tiquinho mais cedo que você vai conseguir tirar fotos muito mais bonitas porque vai ter pouca gente poluindo sua foto. Exatamente. Por exemplo, se você acordar às seis, melhor. Mas aí não vai ter tanta luz. Mas entre seis e nove da manhã é um bom horário porque depois das nove começa a ficar essa loucura aí que é buvuca mesmo, buvucão. A chiqueza da Esmeralda segurando nossos trens tudo na frente da Dior. Eita, trem. Obrigado, Deus, Esmeralda. Esmeralda tá segurando aqui pra gente fazer videozinho, né, Bebe? É, ela que ajuda a gente. Ela ajuda bastante, tira as fotos, a foto... Tira foto. Tira foto. É, carrega nossos trens pra gente tirar a foto. E aqui? Que lugar lindo, gente. Não tem como explicar, não tem dimensão. A lindeza que é isso aqui, tudo simétrico, né? Aqui é um shopping de marcas caríssimas, né? Tem Prada, Louis Vuitton, tem Dior, tem várias marcas muito caras mesmo. E é muito chique aqui. Muito lindo. Nossa, o prédio é maravilhoso. Você não pode vir na Itália e não tomar um gelato, né? Então vamos pra nossa ronda de gelato, né? Então vamos ali tomar uma ronda de gelato. Nossa. E dizem, né, a galera diz que uma boa sorveteria faz um bom sorvete de pistacho. Então com certeza eu vou tomar um sorvetinho de pistacho. Eu vou tomar de chocolate aí mesmo. Que é um dos meus favoritos da vida também. Eu vou de chocolatinho mesmo. Chocolatinho. Chocolatinho. Saindo desse lugar maravilhoso, mais um lugar pra ali. Isso aqui é lindo de tirar o póligo. A simetria desse lugar é surreal. É surreal mesmo. Surreal, gente. É maravilhoso. E o detalhe, assim. Eu acho muito bonito quando os prédios têm esses florzinhas, estátuas, assim, do lado de dentro. Eu acho maravilhoso. Cheio de detalhes, né? Cheio de detalhes. A gente estava aqui falando que os homens e as mulheres aqui são bonitos, você quer dizer, né? Eu achei a galera aqui mais estilosa do que bonita. A galera se veste bem aqui em Milão. Veste bem mesmo. Na hora que a gente chegou eu falei assim, meu Deus, que trapa é esse? Olha isso aqui. De viagem, com mochilão. Nós aqui, a galera se veste muito bem aqui. Eu achei o pessoal bonito aqui. Tem muito turista. A gente não sabe quem é quem aqui, mas realmente o pessoal é bem bonito. Achei todo mundo bem vestido. Bonito nem todo mundo. Cheiroso. Minha mãe achou cheiroso. Hum, top. Quando nós estamos indo, Pitya Pessa? Tomar um sorvete, hein? Sorvete não, gelato. Gelato. A diferença entre o sorvete e o gelato é a temperatura. E aí no final, assim, o gelato acaba ficando mais cremoso do que um sorvete. E é muito mais gostoso, eu acho. E a gente vai numa sorveteria que a Dai indicou também, né? Isso. Todo rolê de hoje foi aqui. A Dai já teve aqui. Indicação da Dai. Porque a gente não... A Dai e o Vini, né? Isso. A gente não teve muito tempo de pesquisar. Então eu mandei mensagem pra ela e falei, ó, me manda aí umas indicações do que fazer em Milão, porque a gente tá com pouco tempo. E aí ela falou que essa é uma sorveteria bem famosa aqui em Milão, então claro que a gente teve que vir, né? É a sorveteria gelato, café. Não, vanila, gelato e café. Vanila, gelato e café. Valeu, Dai. Vamos ver se você passou. Passou no teste da pizza. Vamos ver agora. Passou. No do sorvete. Qual foi o susto que nós tomamos aqui, David? Nossa, o sorvete é caríssimo, mano. Quanto? Dez conto. Dai, você não passou no teste do sorvete porque tá fora do budget do par de malas. Mas vamos pegar um sorvetinho pra experimentar e eu vou pegar um cafezinho e a Steph no cafezinho. Eu acho que aqui os dez euros são tipo banana split, é já um sorvete todo decoradinho. Só que eu não queria se tu paga dez euros no sorvete, gente. Sim, eles têm as bolas, mas dez conto no sorvete eu já acho caro. Mas a gente quer experimentar porque a Dai falou que é bom, vamos ver se a gente consegue mais barato, se realmente são as bolas. Mas eu vou de cafezinho, que eu e a Esmeralda vimos um cafezinho aqui bonito, né Esmeralda? Bem bonito, apetitoso. Apetitoso. Vou querer, vou querer. Vou querer. Vai tomar um sorvete na pá virada, né Baby? Ah, eu achei meio esquisito o atendimento deles. É. Não pode comer cone aqui. Não pode, se você for comer em um restaurante. Se você vai comer lá, você tem que pedir o pote de vidro. Vamos virar pra cá, que aí a gente fica de frente ao restaurante. O pote de vidro custa dez conto cada. É isso que eles queriam. Era isso que a gente tava falando, que o de vidro ele é todo especial, tem frutinho e não sei o que, e aí custa dez euros cada. E aí eu fui e falei, ah, mas eu queria um cone. Ah lá, não, o cone é só pra takeaway. Aí eu falei, eu posso pegar os nossos dois cafés e tomar aqui, e ela pegar o cone pra takeaway. Ela falou, não. Não. Aí eu falei assim, ah, então eu não vou querer não. Ela falou assim, ah, mas a consumação é obrigatória. Todo mundo tem que consumir alguma coisa, você pode comprar uma água. Aí a gente falou assim, a gente poderia comprar uma água. Aí a gente pegou e, vambora, andando. Aí a gente pegou e peguei um café pra mim, pra esmeralda takeaway e um cone pra Stephanie. Mas a gente queria ficar lá sentado. Assim, tudo lá é muito bonito, os doces, essas coisas. Mas achei assim, é regra da casa, beleza. Mas achei muito estranho, né? Fazer o quê? Faz parte. Mas é pra te obrigar a consumir mais. É. E gastar mais se você quiser sentar lá. Porque a gente genuinamente queria ficar ali de boa, mas eles queriam que as pessoas fiquem ali de boa, sejam pessoas que a gente possa gastar mais dinheiro. E outra, lá no caixa, quando eu fui pagar, esse aqui com duas bolas foi três euros. Ah. E lá tava escrito que era preço pra takeaway, porque preço pra comer lá é diferente. E o lugar nem é tão bonito pra ter isso aí, talvez é só pela demanda mesmo. Mas agora, o sorvete é gostoso mesmo? É gostosinho. Fala meio que assim, né? Querendo não falar que é gostoso, porque... Eu pedi de pistacho e cookies. Tinha dois pistachos, qual que era? Tinha, não sei. Um chamava pistacho de Sicília e o outro era de outra coisa, eu não sei. Ai, molhou pra pé. O de cookies é uma delícia. O de pistacho parece o de Limerick. Nada demais. Nada, não achei tão fantástico assim, não. Talvez porque o de Limerick é muito bom. É. É gostoso, mas não achei diferente, sabe? Achei que ia ser melhor. Mano, o café é gostoso. A esmeralda também gostou. Eu gostei do café, então o café vale bem a pena. E o café italiano não é um café que você costuma gostar, porque é bem forte. Não, não gosto porque normalmente o expresso é muito, 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 muito forte. Mas o americano, uma boa pedida. Recomendo que vocês pedirem o americano também. Galera, estamos aqui no nosso último point. Plaza della Scala, né? Sim, que é no finalzinho da galeria. No finalzinho do corredor simétrico que a gente mostrou pra vocês ali um pouquinho atrás. A gente veio aqui dar a última relaxada, ver o caminho pra voltar pra casa, pra gente finalizar o nosso rolê aqui na Itália. É, o rolêzinho foi curto, mas valeu muito a pena. Veio de brinde, né? Veio de brinde mesmo, porque a gente, como o de antes não deu, né? O de Pisa não deu pra gente curtir. A gente falou, não, vamos esperar sair do aeroporto pra gente decidir o que a gente vai fazer em Milão. E olha, deu super certo mesmo. Então, se você estiver em uma escala longa, com certeza aproveite alguma coisa. E se você estiver vindo pra Milão, aproveite que também tem muita coisa legal e muita comida boa pra comer. Comida aprovada, né? 100%. Comida aprovada, né? Valeu. Então, respondendo a pergunta no início do vídeo, dá sim pra você fazer uma escala e curtir em algum lugar que vende. Dá, com certeza. E a gente vai ficando por aqui, esperamos vocês na próxima. Fui!